A nossa universidade é cheia de intervenções dos alunos e eu estou aqui com o Ecrus e o Cabeça, dois alunos da Cênicas, e eu quero saber de onde surgiu isso de vocês estarem assim caracterizados. É que a gente foi fazer uma intervenção no CCR para recepcionar os bichos. E aí ficou. E aí ficamos por aí, a gente vai. Vamos ir para casa agora, daí depois, mas enquanto isso a gente está por aí, está todo mundo novo aí, também faz parte do nosso trabalho, está no meio das pessoas, que é onde a gente consegue desenvolver melhor o nosso trabalho. E quais são as expectativas de vocês para esse semestre? Esse semestre, muito trabalho, essa expectativa, muito trabalho. Eu estou montando o espetáculo agora, tem direção, então é... É puxado o negócio? Puxado. E tu, Cabeça? Ah, eu tenho um espetáculo solo meu, com o Cabeça, para estrear daqui 13 dias, aqui no Caixa Preta, quem quiser ir, está convidado, às 16h, às 18h, dia 22h. E é isso, então é fazer o meu espetáculo solo e continuar trabalhando nele e vendendo ele, que também acho que é um dos focos que estão um pouco fora do curso, que é vender o espetáculo para fora daqui. Então você pretende se formar e continuar nessa área? Sim, com certeza, é a nossa área. Trabalhando com o Marcos de Cabeça, quem sabe como uma parceria? Já pensaram? Sim, sim, a gente já trabalha quase sempre de dupla, a gente é irmãos, a gente nasceu juntos, então... Ah, então já está todo mundo junto desde sempre. Desde sempre, é a nossa, não tem como fugir. Então muito obrigada, gente, e um bom semestre para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?